Bom dia! Estamos aqui para orar novamente. Sem sobra de dúvida, hoje, Deus tem para você um dia maravilhoso. E eu queria que você, que tem algum pedido de oração, já vá escrevendo aqui, fazendo o seu pedido, porque no final desta pequena meditação, eu quero orar por você, clamar a Deus pela sua vida. Então, já vai mandando o seu pedido aqui, na base aqui da nossa postagem, tá bom? Queridos, hoje quero ler com você o Salmo 1º. Ele diz assim, Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é a gente escolher com quem andar, aonde está, que conversa ter, de forma que a gente não se prejudique no nosso caráter, na nossa conduta e na nossa vida com Deus. Por isso, o salmista está dizendo, olha, bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, gente prudente, gente que procura evitar a influência de pessoas e situações que o afastem de Deus. Algumas conversas não servem para você. Alguns ambientes não servem para você. Algumas amizades têm sido prejudiciais para você. E aí, o salmista vai dizer, ao invés de investir nessa conversa fiada, nesse ambiente em que as pessoas escarnecem da fé, dão risada sobre Deus, ignoram a palavra de Deus, ao invés de fazer isso, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Essa é a orientação de Deus. Que a gente viva de dia e de noite, focado em Deus, compromissado com a palavra de Deus, ancorado nas promessas de Deus, firmado nos milagres de Deus, crendo na provisão do Senhor. Não é fácil viver assim, não. Mas como poderemos ter uma vida de longo alcance, de realmente grandes vitórias, uma vida de esperança acima de todo o mal, se a gente não tiver essa postura? Ele está dizendo, olha, cuidado com quem rouba a tua fé. Se foque, se linke, fique conectado com aquilo que produz fé. Evite andar com pessoas que não acreditam no que você crê, mas pior que isso, que procuram tirar você do caminho da sua crença. Conviver com o ímpio, nós temos que conviver, amar as pessoas que têm pensamentos diferentes, temos que amar. O que a Bíblia está dizendo, não é você não ter contato com ninguém que não ama a Deus. Não é isso, até porque você tem que influenciar essa pessoa para amar a Deus. Mas o que o texto está dizendo é, evite a roda dos escarnecedores, evite as pessoas que não apenas vivem no erro, mas querem promover o erro sobre a sua vida. cuidado com quem você anda, porque essa pessoa pode estar influenciando você para não amar a palavra de Deus. E é na palavra de Deus que diz que o cego pode ver, que o surdo pode ouvir, que o mudo pode falar, que o perdido pode se encontrar, que o casamento pode ser totalmente modificado, que a sua fé pode ser sustentada, que o seu problema pode ser resolvido, que o seu vício pode ser interrompido, que o amor e a autoestima pessoal pode ser restabelecida. É a palavra de Deus que está dizendo para você hoje, ei, esse dia é o teu dia. É o teu dia. Você acredita que esse é o teu dia? Você acredita que esse é o melhor dia da sua vida? Talvez você diga, mas como? Estou cheio de problemas, cheio de lutas, cheio de dificuldades. Não me importa como você está. Não me importa qual é a dor que você enfrenta. Hoje, Deus veio dizer para você, evite aqueles que roubam a tua fé e ande com situações e pessoas que promovam a tua alegria e o teu prazer na palavra de Deus, porque você vai longe. Eu vou te alcançar com a minha graça, eu vou te alcançar com o meu amor, eu vou te alcançar com o meu milagre. É a promessa de Deus para você hoje. Hoje, você tem que enxugar as lágrimas e falar, começa um novo tempo na minha vida. Começa uma nova história na minha vida. Ah, mas fui abandonado, me deixaram para trás, me deixaram sem esperança, roubaram minhas coisas, tiraram a minha empresa. Não importa o que rolou, Deus está nisso com você. E por isso nós vamos orar agora. Nós vamos orar porque você vai levantar de onde você está, para viver um dia na presença de Deus, no prazer de Deus e na esperança que Ele quer te dar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de falar contigo. E agora, nós queremos dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é glorioso, que o Senhor é poderoso e que nós queremos que todo poder estar em Tuas mãos. Por isso, Senhor, nós queremos rogar que o Senhor nos perdoe dos momentos em que sentamos na roda dos escarnecedores e demos o nosso entendimento, o nosso pensamento a pessoas e situações que não promoveram fé, não promoveram esperança, não promoveram alegria, nos perdoe, Senhor. Nós estamos aqui para declarar que esse tempo de erro acabou e o novo de Deus chegou, o novo momento chegou, a presença gloriosa do Espírito chegou, o nosso milagre está sendo, ó Deus, estartado nessa hora. Senhor, nós cremos que na nossa família, na nossa vida pessoal, na nossa saúde, nos nossos problemas existenciais, nos nossos traumas, que o Senhor está agindo agora. O Senhor está agindo. E quando o Senhor age, o que acontece? Mesmo diante de um terremoto, a gente tem paz. Não foi assim lá na prisão, quando Paulo e Silas estavam aprisionados com risco de vida, machucados, mas perto da meia noite cantavam louvores a Deus. Por que, Senhor? Porque eles sabiam que toda a dor que viviam era inferior ao amor de Deus sobre eles. Toda a luta que viviam era inferior ao poder de Deus sobre eles. Por isso, este dia será de conquista. Este dia será de vitória. Senhor, nos dá a percepção de que somos filhos amados, totalmente amados, profundamente amados, a despeito das dores e lutas que estamos enfrentando. Vem sobre nós agora, age com a Tua mão de poder, pois é no nome de Jesus que nós oramos e invocamos o Senhor neste nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você não curtiu ainda este vídeo, por favor, curta aí. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E, por favor, divulgue este vídeo para 10, 20 pessoas, essas pessoas podem precisar hoje dessa palavra que você vai estar enviando. Você pode ser agente de Deus na vida de alguém. Que Deus te abençoe e recompense por isso. Dá o teu like aí. Obrigado. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.